Olá velhinhos, sou o Andrew e no teste de cena de hoje vamos ver qual é o melhor, o S-Log2 ou o S-Log3 da Sony Tem essa discussão aí, o que é melhor o S-Log2 ou o S-Log3 Eu tenho a dizer que eu pouco usei o S-Log3 Se eu usei, acho que foi uma vez, eu fiz mais os testes agora para fazer esse vídeo Porque eu vi muita gente dizendo que o S-Log3 ele puxa muito ruído e tal E muita gente dizendo, ah eu uso o S-Log2, S-Log2 Então eu fui no que dá certo, o que todo mundo diz, eu uso então o S-Log2 Ele já dá a imagem lavada e dá as cores que eu quero, acho que ele fica muito bom O S-Log3 ele deixa mais lavado ainda, mas eu acho que ele é o ideal para te usar durante o dia em situações específicas Porque ele vai dar um look um pouquinho diferente, mas que eu diria assim, já resumindo Não tem o certo, o errado, o bom ou o ruim, tem mais da tua preferência Só a questão é que o S-Log3 pode puxar um pouco mais de ruído para a tua cena Se dependendo do caso que tu for usar ele Mas vamos lá, vamos ver esses testes aí, eu fiz um teste de dia, um teste de noite E um teste com cores, né, com uma situação com bastante cores para a gente perceber aí essas diferenças Então velhinho, vamos ao nosso primeiro teste, que é o teste com cor Tá bom? Aqui eu tenho o meu cantinho com vários bichinhos coloridos, os meus bonequinhos aqui E a gente vai testar essa cor deles com a Sony, que está aqui Certo? Então a gente vai colocar aqui o S-Log2 e o S-Log3 A gente vai fazer um teste, dois testes na verdade de cor Um com cada um dos S-Logs O primeiro deles utilizando a luz natural, que vem aqui atrás de mim Tem uma porta aberta entrando luz E o segundo utilizando aqui o meu ledzinho Eu vou ligar a luz e a segunda luz vai ser a dele, diretamente deles Então a gente vai ver o PP7 e o PP9 Na verdade o S-Log2 e o 3 Cada um deles com a luz natural e com a luz do led Se inscreve no canal Ok, vamos aqui A gente vai ver que na verdade O PP7, 6, 5 e tal, todos os que temos aqui Eles são configurações de cor, né? Então na verdade eu posso mudar dentro do PP7 De S-Log2 para S-Log3 Que é o que a gente vai ver Dá para ver uma leve diferença já Mesmo a câmera, filmando a câmera Que o S-Log3 é muito mais lavado E o 2 ele ainda dá um look assim mais bonito Mas antes, dentro do PP7, né? Desse perfil de cor A gente tem várias configurações E eu vou passar rapidamente por elas Para vocês verem que não é só o S-Log2 Na verdade o S-Log São várias configurações Que definem o perfil Como vai estar a nossa imagem Primeiro nível de preto Que a gente pode deixar o preto Mais claro ou mais escuro, né? Um nível de profundidade Isso é coisa que na tela a gente não percebe Que aqui eu tinha deixado 0 Aqui o S-Log2, 3, né? Aqui está o 3, mas tem outros, né? Se por acaso a gente quisesse Aqui é o primeiro é o movie Depois estilo, cine 1, 2, 3 Cada um deles dá um perfil Uma cara pronta para a nossa imagem Não pronta, né? Porque a gente consegue mexer depois Mas dependendo de qual desses aqui, né? Que é o gama que a gente está mexendo A gente consegue trabalhar mais ou menos depois na pós E teoricamente o S-Log2 e 3 são os principais Aqui tem o gama preto Que tu pode colocar aqui no estreito, médio ou amplo Que é a amplitude do preto Quanto eu vou conseguir trabalhar o preto depois Articulação que eu praticamente não mexo Na verdade depois de configurado eu não mexo em nada Não é só estou mostrando para vocês Que nesse aqui a articulação eu não mexi Aqui tem modo de cor Que ele varia um pouco as nossas cores também Deixando elas mais vivas ou menos vivas Certo? Eu deixo no S-Gamut 3 cine Aqui temos a saturação Que a gente pode regular ela Do 0 até mais ou menos 32 Eu deixei no menos 3 Porque tudo isso auxilia o nosso perfil de log E quanto menos saturação melhor eu consigo trabalhar depois Já a tonalidade da cor eu coloquei para mais Mais 3 Que é para garantir que o tom esteja bem em evidência Apesar de tudo E a profundidade da cor é que eu tirei do vermelho e do magenta Tá aqui menos 2 Porque são umas cores assim que são bem difíceis de trabalhar Porque às vezes ele puxa mais para o magenta E fica uma cor muito estourada Enquanto as outras precisam de mais saturação para aparecer Então eu deixei menos naquelas ali Não esquece de comentar aqui o que tu achou e de curtir o vídeo No detalhe eu deixei mais 5 né Porque é o que nós queremos Nós queremos nitidez E o restante eu não mexo Tá então a gente vai mudar só o S-Log 2 E o 3 O resto do que eu mostrei para vocês vai estar igual A única coisa que eu vou mudar nos testes é S-Log 2 e 3 O que vale dizer também é que para esses testes aqui de cor Eu vou utilizar sempre essas configurações 60 de velocidade, 2.0 de abertura e 1600 de ISO Para quando a lâmpada está desligada do meu LED E quando a lâmpada estiver ligada eu vou usar Abertura de 5.6 e o ISO de 800 que é o mínimo Eu vou começar sempre fazendo o primeiro teste com o S-Log 2 E o segundo do S-Log 3 Ok, agora como está muito claro a tela vira um espelho Então eu não vou conseguir mostrar para você diretamente Mas A configuração aqui está 125 de velocidade F10 de abertura e 800 de ISO Porque tem um sol destruidor aqui na rua Tá, então eu vou fazer esse teste Com o S-Log 2 e depois o 3 Detalhe que aqui a gente está utilizando como cenário Uma árvore que tem alguns tons de verde Tem roxo Tem o amarelo ali também E tem as folhas de movimento E agora de noite Vamos gravar, olha só aqui Esta ceninha aqui Eu estou utilizando velocidade 60 Abertura 2.8 e o ISO 1250 No S-Log 2 E no S-Log 3 a gente vai dar uma forçadinha um pouquinho mais Agora a gente vai gravar com o mesmo de ISO 1250 E a gente vai subindo o ISO até 3200 Para ver se dá alguma diferença 1250 E aí a gente vai subindo o ISO até 3200 Para ver se dá alguma diferença Te inscreve no canal E aí o que tu achou desses testes? O que foi pra ti? Qual é o melhor? Eu vou deixar pra ti pensar o que é melhor O que tu deve usar ou não Então eu diria pra ti não ficar se bitolando com isso Que tem que usar o S-Log 2 ou 3 Tudo é uma questão de estética Uma questão de preferência É uma questão de que o teu vídeo não vai ficar ruim Se tu usar um ou outro Ah, não vai sair da tendência Tu tem que fazer aquilo que tu gosta Do jeito que tu sente que Transmite a tua mensagem Porque assim, se tu vai fazer um casamento Tem a mensagem do casamento Mas tem também a tua veia ali De como contar essa mensagem E tu escolheu o S-Log Que tu prefere Faz parte dessa tua identidade Que provavelmente aí Os teus clientes acabam preferindo Um pouquinho por causa disso, né? Porque a tua identidade vai muito além da cor Isso é tudo, pessoal Muito obrigado pelo seu gostei Dúvidas, deixe nos comentários E te vejo no próximo episódio De Prodocena Tchau 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 Tchau